Depois de ficar seis meses afastado, Magno, ou melhor, novinho, como é conhecido, está de volta aos treinos competitivos do futebol. Praticante do esporte há mais de dez anos, ele deu um tempo para realizar um sonho. Graças a Deus consegui realizar meu sonho e ter a minha arena, então com isso vem grande responsabilidade. E para a gente poder viajar, eu acabo me ausentando muito, porque eu preciso viajar na quinta, mais ou menos, aí volto só na segunda. Então, o início da minha arena não podia ter essa minha falta. O retorno às competições já tem direcionamento, o Campeonato Mineiro. Se Deus quiser, eu consigo voltar agora, dia 23 de setembro, meu aniversário, vou estar jogando o Campeonato Mineiro ao lado de um aluno meu, meu filho praticamente, está comigo desde os 14 anos, já é conhecido o Brasil inteiro como um grande atleta de futebol, que foi campeão sub-23 nacional o ano passado, é a Taça das Favelas, que teve no Rio de Janeiro. Então é isso, vamos treinar aí e voltar com tudo, se Deus quiser. O atleta planeja voltar a ganhar troféus. Isso mesmo, novinho, já teve destaque internacional no esporte. Já fui campeão do próprio Campeonato Mineiro, campeão na Espanha, campeão nos Estados Unidos, entre outras competições que a gente tem bastante no Brasil aqui. O treinamento está pesado, dois períodos por dia, para tentar voltar como eu estava, né? Já não estou tão novinho mais, né? Semana que vem faço 34 anos, mas estou na pegada da garotada aí, eles vão ter que suar a pegada de mim. Novinho retoma as competições de forma oficial, mas no seu dia a dia tem uma missão também difícil, descobrir novos talentos para a modalidade. É um prazer enorme, né? Eu adoro passar conhecimento, né? Formar homens, né? Isso é uma coisa que eu prezei muito, até esses dois garotos meus que estão aí, bem conhecidos no cenário nacional. Eu sempre falei com ele, antes de formar vocês como atleta, jogador de futebol, eu quero formar vocês como homens. Ter caráter, ter palavra. E graças a Deus, se tornaram grandes homens, né? E para mim vale muito mais. Se eles não tivessem sido reconhecidos pelo futebol, só os homens que eles se tornaram, para mim, já estavam valendo. Mas graças a Deus, eles também conseguiram conquistar o espaço deles no futebol. E aí, novinho, o que podemos esperar deste campeonato mineiro? Ah, eu espero o título, né? Presente de aniversário. Vamos ver essa garotada, vai facilitar para mim ou não? Vai, 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 vai. Vamos, Grudon. Vamos. Vamos, vamos. Vai, sim. Volta. Vai, vai, vai.